Vamos tentar fazer uma leite lalabial Esse aí é o Rob, o baterista Quem pegou a câmera? É uma pessoa da banda que pegou a câmera do Multishow e está fazendo essa imagem exclusivérrima pra nós Quem será? Será que é o Chester? Eu acho que é o Chester, porque o Chester te convidou pra subir no palco Foi o Mike Ah, foi o Mike Eu perguntei pra ele qual era a sensação de cantar pra 30 mil pessoas extasiadas E ele falou, pô, não sei, é muito bom, você devia tentar, quer tentar? E eu falei, não, vou poupar os ouvidos dos fãs do Linkin Park Eu acho que vai começar Vai começar pela gritaria toda que a gente está escutando aqui nos bastidores do festival Essa bateria super high-tech É isso aí, gente, Linkin Park ao vivo no Multishow, porque música importa É isso aí, gente, Linkin Park Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Graffiti decorations Under a sky of dust Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 Se inscreva no canal Resent me And when you're feeling empty Keep me in your memory Leave out all the rest Leave out all the rest Close both blocks below the window Close both blinds and turn away Sometimes solutions Aren't so simple Sometimes goodbye's The only way And the storm Will set fear The storm Will set fear And the shadow of the day Will embrace the world in grey And the storm Will set fear Do you feel cold And lost in desperation You build up hope But failure's all you know Remember all the sadness And frustration And let it go And let it go 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 Do you feel cold And lost in desperation You build up hope You build up hope But failure's all you know You build up hope You build up hope Remember all the sadness And frustration You build up hope You build up hope And you build up hope Thank you. 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 Well, thank you. 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 Bye. Everybody out here. Thank you. 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 Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye. 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 Bye.